Salve, salve galerinha, DJ Johnny BH com vocês trazendo mais um super vídeo Então galerinha, estamos aqui no GTA 5 Online e hoje nós vamos turnar mais uma super moto que saiu, acho que o nome dela é Sanctus, a moto da caveira, em homenagem a esse dia, o dia do Halloween, a moto da caveira E antes de ir lá, eu quero convidar vocês aí na descrição do vídeo e participar dos canais parceiros Então vamos lá, vamos lá ver como é que está essa moto Eu estou aqui na minha sede já, minha moto eu já comprei Ela é um pouco cara, ela é até bonita Já estou aqui já um pouco a karate aí, né, do Halloween E saiu também mais dois carros, né, esses carros já estão lá na minha garagem E a Rockstar também liberou mais uma casa aí pra comprar, né Agora você pode ter mais uma casa, você podia ter cinco casas, agora você pode ter seis casas aí Seis casas, eu comprei já a casa, já está lá comprada também Os meus carros aí colecionáveis estão lá E depois eu vou lá também pra turnar os dois carros do Halloween também que saiu Então a minha moto já está aqui, ó Vamos pegar ela aqui, né, aqui está ela Vamos ver o nome dela É LCC Sanctus Sanctus, eu acho que é isso mesmo LCC Sanctus Não sei pronunciar direito se é assim mesmo que pronuncia Mas vamos lá turnar essa joia, né Vamos lá Já estou aqui com o meu traje de motoqueiro Mais ou menos a karate aí do Halloween, né Com meus olhos vermelhos e tal Mas vamos lá, blindagem No último Freios No último também, de corrida Estrutura Vamos ver o que vai modificar na estrutura da bela joia aí Paralamas dianteiro Vamos ver o que tem a modificar Assim não gostei Assim também não gostei Vou deixar o primeiro mesmo Paralamas traseiro Não gostei Não gostei também Vou deixar o original Poderia ter modificado Colocar alguma coisa melhor, né É, bloco do motor Vamos ver Mudou alguma coisa Escureceu Então vai ficar cromado Então o bloco do motor Ajuste do motor Eco nível 4 Filtro de ar Vamos ver o que muda aí Ficou redondinho ali Tal Não 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 Sim, também não Assim Não Acho que vai ficar assim, ó Assim eu achei melhor Sistema É Só filtro de ar mesmo E agir o motor Então beleza Só esses três Vamos passar agora Para o escapamento Vamos ver o que tem De escapamento aqui De novidade Escapamento assim Assim E assim Gostei mais do último Mesmo Ficou mais bacana Buzina Musical Não 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 Tem música nova, hein Do Halloween, ó Vai ser essa aqui Não Vai ser essa aqui Vai ser essa aqui Muito bonito, né Não, eu gostei mais da outra mesmo, hein? Luzes, faróis, olho vermelho e olho xenon. Olho vermelho, né? O mais bacana do olho vermelho, xenon não. Estampas, vamos ver as estampas que tem, não, não, fantasma, não, gisca de giz, também não, não vi modificando nada, também não modificou nada, não, depois talvez mudando a cor, modifica alguma coisa, né? Cobra furtiva, não vi nada, essa padrão militar aqui pra essa mulher chorando, também não, também não, não, eu vou ter que mudar a cor pra ver, né? Vamos mudar a placa aqui, colocar a placa preta, pintura, vamos na pintura, cor principal. Gosto de uma sempre metálica? Tá branco, né? Um pouco preta, só pra ver se vai dar alguma cor secundária. cor secundária branca, e vamos lá ver, vou voltar aqui, na estampa ver se dá pra ver alguma coisa na estampa, porque aquela hora eu não consegui ver nada na estampa não, com uma cor branca, verde total, é que a estampa nem vai aparecer muito, né? por causa do esqueleto ali e tal. Eu acho que vai ser, cadê? Vai ser padrão militar mesmo, eu vou voltar pra pintura, cor principal. metálico, branco, tá vendo ali que tá aparecendo uma mulher chorando ali e tal, aí deu um destaquezinho mais bacana, né? Então vai ser isso mesmo, minha moto vai ser branca mesmo, que é caveira, né? branca. Então vai ser isso mesmo, com a secundária branca, então transmissão no máximo, turbo no máximo, rodas, vamos ver as rodas que vai ser diferente aí, tipo de roda, roda dianteira, a original que eu vou querer, querer colocar ela colorida, colocar essa aqui mesmo, até então, deixa eu ver. É, até então vai ser essa mesmo de teia de aranha. na roda. um vermelho, né? um vermelho, só vermelho, só vermelho pra combinar com o olho. Pneu, design no pneu, cadê o design do pneu? bacana, pneu no pneu, lógico, né? prova de bala, fumaça no pneu. vermelho, lógico. vermelho, lógico. então, é só isso, né? então, aí está a nossa moto. é a nossa... Sanctur Motors. Ficou bacana. Ficou aquela... vamos dar uma voltinha nela ali fora, só pra gente ver. mais ou menos como ficou. vamos lá, e já vamos direto lá pro nosso... nossa, esse LJ até é chato, viu? já vamos direto lá pro meu apartamento, que eu já vou trocar de roupa, pra gente já tornar o carro, os outros dois carros lá, beleza? então, já pra gente fazer tudo nesse vídeo aí, já em comemoração com o Halloween aí, hein? nossa, muito obrigado, muito obrigado o NPC por ter me matado. brincadeira brincadeira brincadeira, um tombinho desse ia morrer é Halloween, né galera? então, achei estranho, né? não trocou ali a tampa ali da correia da moto essa moto não tornou muita coisa não, era pra ter trocado se ou será que eu não vi mas a moto até que não ficou feinha não né? ficou até bacaninha, né galera? ficou até bacaninha então, estamos chegando aqui no novo apartamento, né? chegando aqui não vou entrar com a moto, tá? o que que é que vocês estão falando aí, só? a moto ficou até bacana vou entrar direto aí pro apartamento novo é bom que vocês conheçam o apartamento novo vamos lá vamos tentar fazer tudo aí num vídeo só lógico, né? comprei o apartamento mais caro vamos ver se vocês aprovam aí o estilo do apartamento então vamos lá no quarto lá pra gente poder trocar de roupa então, galera, já tô no estilo aí, né? Halloween aí, a máscara aí, a maquiagem, né? você vê bem sinistra esse aqui é o apartamento novo escolhi esse estilo aí que eu achei bem bacana a visão do apartamento aqui também achei bem bacana eu tinha vendido ele antes pra comprar as mansões lá em cima e como saiu ele agora aproveitei e comprei de novo e aí já modelei ele dessa forma aqui então vamos aqui no meu quarto olha, bacana tem a visão lá pra fora também daqui pena que igual eu falei no outro vídeo, né? a Rockstar não libera pra gente sair ali fora então vamos trocar aqui de de traje pra gente ir lá pro Halloween e os carros de Halloween, hein? então vamos com o nosso traje de Halloween, galera! e o que vocês acharam do traje de Halloween? tá no estilo, né? então vamos lá pra garagem já ir no estilo Halloween aí turnar os nossos dois carros novos aí, hein? vamos lá que o tempo tá passando já tem 14 minutos de vídeo vamos direto pra garagem essa garagem aí vai ser agora pros carros novos e também pros meus carros aí que eu gosto muito aí que são os carros aí que eu acho os meus clássicos, né? os carros mais bacana aí que eu gosto aí tem esse X80 aqui ele tá aqui só por estar mesmo mas ele vai ser trocado quando chegar carro novo que é os meus carros raros que eu acho, né? que eu gosto tem esse carro aqui que é difícil de encontrar na sessão e tem esses carros aqui que eu gosto muito, né? então os dois carros que chegaram foi esses aqui, né? da DLC nova aí e também por causa do Halloween então vamos turnar esse aqui primeiro vamos lá vamos lá rapidão turnar ele e voltar e turnar aquele outro lá tudo dentro desse vídeo aí e vamos correndo pro vídeo não ficar muito grande, hein? vamos de primeira pessoa ver como ele é por dentro ó, bem bacana, hein? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vou mudar a câmera aqui vamos que vamos é muito difícil dirigir assim, né? vamos lá estamos chegando aqui na Los Santos Customs vamos lá já vamos turnar essa joia opa que isso ó, garrei ali ele é bem forte, viu? você acelera ele, né? vai de uma vez aqui para o Magic Touch esse é o Bunny Frank Strain é o nome desse carro, hein? esportivo clássico então já vamos pagar para consertar blindagem no máximo freio no máximo motor melhoria no máximo explosivo não, né? lógico que não capu não também não lógico buzina lop, né? vamos colocar Halloween vamos colocar esse aqui porque nós colocamos na moto o outro interior vamos colocar aqui vamos colocar aqui o que tem no interior aqui não, não, não não, não não, não olha tem a noiva tem o Jason, mano que legal tem o zumbi olha quem tá aqui achei que era aquela fantasma lá da montanha lá do Monte Gordo mas não é uma criança uma cabra olha tem os tem o o Frank Strain tem uma homenagem ao Frank Strain o carro é do Frank Strain vamos colocar o Frank Strain qual Frank Strain que a gente vai colocar? colocar esse tem lobisomem tem Drácula bacana, hein? interior interior só isso interior luzes farol vamos colocar xenon kit neon kit neon kit neon laterais vai ser em todos, né? vai ser luz negra ótico beleza estampas não não vai ser a que eu escolhi mesmo prevenção de pedras de roubo já tem pintura pintura primária metais não metais não Isso, agora minha cachorrinha começou a dar o show dela, ela tá querendo brincar, minha esposa tá ocupada, ela tá querendo brincar com a minha esposa, tá tranquilo, vamos continuar aqui, vamos colocar esse roxo meia noite mesmo, cor secundária, cor secundária, vai ser roxo meia noite também, viu galera, o número do comandante, não, BND também não, suspensão, tem suspensão, deve ficar rebaixadão né, lógico, transmissão no máximo, turbo também, rodas, essa roda tá feia viu, vamos ver uma roda de luxo, na área cromada, não, não vai até caber uma roda de luxo num carro assim né, vamos ver uma, off-road, também não, tem que ser caminhonete, e aí 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 bacana assim vai e aí 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 Um mochinho bem bacana. Vamos lá, tudo na outra, hein? Ainda que tá de noite, né? Porque de dia daria pra ver mais como ficou. Mas depois a gente vai dar um rolé de tia com ele em um outro vídeo pra vocês verem. Acho que dentro da garagem vai dar pra ver melhor como ele ficou. Aí está o nosso novo carro aí. Ficou bem bacana. Gostei do estilo. Hoje meia noite e tal. Então vamos tornar o nosso próximo carro. Vamos lá. Olha, tem um defunto ali atrás, hein? Balança a mão e tudo quando o carro anda. Nossa mãe. Sai destruindo tudo aqui agora na cidade. Isso é tipo um carro de funerária, né? Vai tocar para-brisa e quebrar de ar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver quando vamos pagar pra arrumar. 300 pontos. 300 pontos. Então vamos brindagem. Freios. Para-choque, ó. Esqui já tem para-choque. Beleza. Para-choque traseiro. Não. Não. Vamos colocar isso aqui. Não precisa. Motor. Não maior. Escapamento. Vamos colocar na lateral. Ficou bacana. Explosivo não. Tempo do radiador. Vamos trocar. Vamos colocar. Gostei dessa. Capu. Capu. Gostei desse aqui. Acho que ficou mais bacana esse. Guarda que eles tem para fora aí não. Buzina. Vamos pôr esse também. Interior. Perfeito. Vamos colocar. Vamos colocar. Um Frankenstein. Esse Frankenstein aqui. Beleza. Luzes. Faróis. Xenon. Kit Neon. Os quatro. Também vai ser. Luz Negra. Tá galera. Então vamos ver agora aqui. Estampas. A estampa vai ser da caveira mesmo. Que isso aqui é feio demais. Isso aqui viu. Nossa deus. Muito baia. É. É. Não. Placa. Vai ser preta mesmo. Pintura. Cor principal. Metais. Vamos ver essas metais aqui. Que tem. Que tem. Desculpado. Acho que ficou até bacana hein. Vamos ver as cores secundárias. Deixa essa aqui. Vamos ver. Então vamos ver. Eu toco aqui. Metálico. O pretão. Também fica doido. Né. Branco. Não. Ruxo. Meia noite. Também ficou bacana. Ruxo. Meia noite. Também ficou bacana. Cabobra. Cadê o laranja. Beleza. Vai ser laranjão. Para combinar com a abóbora da minha cabeça. Beleza. Da cabeça do personagem lá. Metais. Não. Embruma do comando não. Prender não. Suspensão. Rebaixadão. Transmissão no máximo. Turbo. No máximo. No máximo. Rodas. Dessa aqui. A roda vai ser de luxo viu. Tipo de roda. Luxo. Vai ser. Aro original. Vai ser de caminhonete. Também. Caminhonete. Aro original. Não. Vamos ver aqui. Quer ver? Potente. Hum. Vamos ver aqui. Não. Vai ser essa mesmo. Vamos colorir a roda. Não. Mas é só ali não. Vamos trocar de roda então. Roda. Tipo de roda. De luxo. Rolinho não. Ah. Quer dizer. Que pro. Que pro. Que pro? Aia. laranjona, só para combinar com a cabeça do personagem galera, vamos extravasar um pouquinho então está pronto o nosso carro, o nome desse carro é o Bunny Luscher Potente então aí está, aí está o nosso carro do Halloween vamos lá aguardar ele, estamos chegando a 32 minutos de vídeo já, vamos fechar com 35 minutos vamos entregar ele na nossa garagem é isso aí opa estamos juntos galera vou pedir a primeira pessoa aqui, nossa, por que eu vou colocar a primeira pessoa só que vai dar para arrancar aqui ou não vai, vamos na manha, vamos na manha está pesado o caixão lá atrás são carros potentes é isso aí chegamos aí a nossa garagem, nosso prédio novo então é isso aí galera, deu para apresentar para vocês a moto nova, o apartamento novo os dois carros novos aí né então espero que vocês tenham gostado né espero que vocês curtam bastante aí esse vídeo então muito obrigado a todos vocês não se esqueçam de ir na descrição do vídeo né participar dos canais parceiros aí e é isso aí, estamos juntos vou ficando por aqui agradeço a todos até o próximo vídeo e valeu tamo junto hein é nóis fui tchau